Oi gente, tudo bem com você? Eu sou a Cida, este é o nosso canal Amor e Cozinhar. Hoje uma receita deliciosa! Olha gente, que delícia a receita de hoje, um refogado de inhame. Se você já gosta deste tipo de conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Quero saber como você faz o seu inhame e venha aprender como eu faço o meu. E aqui hoje tem várias dicas bem gostosas para você. Vem comigo! Oi gente, aqui, vocês conhecem o inhame? Esse aqui é o inhame, tá vendo? Existe desse jeito e existe um outro maior. Esse aqui é o inhame mesmo. Tem o maior, que é uma batata maior, tem umas que é mais compridinha, aquela lá é o cará. Eu tava começando a fazer aqui, já comecei a cortar alguns aqui, ó, você pode ver que ele baba, ó. Você tá cortando, o bichinho tá babando, olha só. Então, eu vou botar uma aguinha ali pra esquentar e vou cozinhar ele na água quente pra tirar essa baba aqui, ó. Você pode deixar ele de molho também e jogar água fora e depois você cozinha. Esse tipo de inhame aqui, ó, minha mãe sempre falava pra mim que eu tenho que fazer ele cozido. Ele não pode fazer suco com ele. Aquele outro compridinho, o cará, já pode fazer. Então, eu vou fazer um refogadinho aqui e eu tenho certeza de uma coisa. Ele é muito gostoso, eu vou fazer do jeito que minha mãe fazia. Ele cozido, depois de cozido, gente, se você cozinhar ele só na água, sem sal, nem nada, depois você pode fazer um danone, você pode fazer um creme branco pra colocar uma lasanha, né, uma macarronada. Dá pra fazer um monte de coisa gostosa. Esse aqui é uma coisa, uma fonte de energia, rapaz, tem muita vitamina. Você dá uma pesquisada aí pra você ver. O povo aqui em casa anda meio gripado e eu resolvi fazer inhame pra nós, certo? E vem comigo pra você aprender. Ó, gente, eu coloquei ele na água, tá vendo, ó? E vou deixar ele cozinhar aqui. Se eu procure colocar numa panela alta, porque com certeza ele vai fazer uma espuma, que é uma espuma característica mesmo, né? E aí, é essa espuma que nós vamos desprezar, tá bom? Aí, gente, dá essa espuma aqui, tá vendo, ó? Aí eu vou deixar ele cozinhando nessa espuma e depois eu tiro aqui, entendeu? Ó, ele já cozinhou, tá vendo? Olha essa espuma que deu. Aí você escorre ele com alguma água pra parar o cozimento aí. E aí eu vou refogar. Aqui é o seguinte, depois que ele tá nesse ponto, gente, ele aqui foi cozido sem sal. Então, aqui você faz a receita que você achar melhor. Você pode esperar ele esfriar e você bate no liquidificador com morangos, entendeu? Faz assim uma medida, assim, por exemplo. 100 gramas de morango e 50 gramas de inhame. Aí você adoça do seu jeito ou se preferir, passa sem açúcar nenhum. Mas é bom colocar um adoçantezinho, um stevia, sei lá, açúcar que você tá acostumado aí, entendeu? Tô acostumada. Se você quiser fazer um creme também, você pode bater isso aqui, ó, no liquidificador. Aí você coloca um pouquinho de sal. Você pode colocar uma castanha de caju moída também. Aí bate no liquidificador, fica um creme delicioso. E eu vou fazer refogado. E tem um outro jeito de fazer também. Se você quiser fazer ensopado, olha só, do jeito que ele tá aqui, ó, você tira a metade e bate no liquidificador pra ficar um creminho. E a outra metade deixa essas batatinhas. Só que faz mais, né, que eu fiz pouquinho. Aqui é só eu e meu esposo. Aí você vai colocar o azeite ou o óleo, né, alho, cebola, frita. Fica, joga lá e faz um refogadinho. Aí você pode colocar um pouquinho mais de água. Coloca ele lá, coloca um pouquinho mais de água. E aquele que tá no liquidificador, volta aqui, aí fica aquela sopinha cremosa. Se você quiser fazer um fundinho também com uma carne, por exemplo, você tá fazendo uma carne, uma carne de panela e tal. Sabe aquele fundinho que fica na panela? Não joga fora, não. Tira só o excesso de óleo, se tiver. Frita uma cebola e um alho e joga aqui agora esse inhame lá no meio. Aí acrescenta com um pouquinho de água. Nossa, fica bom demais, menina. Eita, nós. É só botar cheiro verde e só saúde. Tem gente que não comeu, nem sabia o que que era. Agora fica sabendo agora, por conta dessas gripes, né? Isso que ajuda a aumentar a imunidade. Mas sempre vão passar no médico, ver o que tem direitinho, né, gente? E isso aqui é só um comprimento, né? Como todo alimento. Só um comprimento. Certo mesmo aí no médico. Vamos colocar aqui. Aí eu vou colocar o sal. E vou deixar ele dando uma tricadinha aqui. Coisa rápida, jogo rápido. Sabe com o que isso aqui combina, gente? Mineiro gosta muito. Com a carninha, com o músculo. Fazer com o músculo. Fazer um anguzinho agora também pra comer com esse aqui. Eita, Lelê. Tudo de bom, né, gente? Pronto, pronto. Ficou pronto. Ficou pronta. Nossa, delícia. Olha só, gente. Ele fica bem macio. Bem gostoso. Bem suculento. Hum! Quer um pouquinho? Passa pra você. Passa pra sua família. Porque você merece. Deus te abençoe. Beleza só. Que você merece. Ficou pronta.